Uma pessoa, duas... Obviamente a gente está no Fora de Software Livre. Quem é que usa Postgres aí? Ah, que beleza. O meu nome é Fabrício. Atualmente, bom, trabalho com Software Livre desde que me conheço por gente. Comecei lá em 96, 97, com Linux e tudo mais. Hoje trabalho muito com Postgres SQL focado em qualidade de banco, arquitetura, tânis, desenvolvimento. A gente tem uma empresa que presta serviços profissionais no Brasil com Postgres SQL. Atuo fortemente na comunidade brasileira de Postgres, inclusive já fazendo um jabá. Hoje à tarde, a partir das 14 horas, na 41E, vai ocorrer uma edição do que a gente chama de PG Day, que é um dia de Postgres, onde vão ter só palestras sobre Postgres SQL. Então apareçam ali na 41E, eu acho que é da frente aqui, sala da frente. Então vão ter vários cases, palestras sobre TANI, vários tópicos relacionados a Postgres SQL. Ajuda a comunidade nacional em organizar eventos, lista de discussão, administração de comunidade e tudo mais. E também a comunidade internacional, seja implementando patches, revisando. Hoje eu atuo como um dos brasileiros que desenvolve Postgres. O programa em si tem um background nessa área. e, obviamente, curto muito essa vibe de métodos ágeis, por isso o tema bad smell em banco de dados. Ou seja, coisas esquisitas no banco, assim como tem coisas esquisitas no código. Esse é o ponto. Isso é o que a galera diz que eu conheço. se eles estão dizendo isso, pode ser que seja verdade. Então esse é o meu background, digamos assim. Eu tenho esse troço aqui, comprei há pouco tempo e não uso. Ele fica aqui. Não sei usar. Pronto. Vamos começar por um tema mais genérico, falando em qualidade de software. Um conceito no que diz respeito à qualidade de software. porque o tema, como é um tema de engenharia, de desenvolvimento e processo de desenvolvimento que envolve banco de dados num ciclo de desenvolvimento de software, a gente tem que pensar no produto como um todo e, em termos de engenharia, o que é qualidade de software. Então é nada mais isso aqui do Wikipedia, uma forma de monitorar os processos e métodos utilizados a fim de garantir qualidade. Por quê? Todo mundo quer um selinho bonito. porque isso aí vai vender o produto de vocês, vai, de repente, passar por alguma certificação que é necessária para a contratação por algum órgão governamental ou até mesmo por requisitos de contratação de uma empresa XY que você tenha um selo de qualidade, seja lá, se você tem certificação CMMI, MPS, BR, ISO, seja o que for. Isso tudo tem a ver com qualidade de software. Ok? Ou, talvez, você não tendo um selo, você pode ter um desses. Quem é que tem um selo desse de qualidade? Mas o que eu quero falar, realmente? Melhoria contínua. se a gente pensar que a ideia sempre de a gente construir um produto de software é eu fazer amanhã um código melhor do que eu fiz hoje, eu construir amanhã um produto melhor do que eu fiz hoje, isso é algo que é natural do ser humano. Se a gente puxar hoje, claro, obviamente, para a vibe de métodos ágeis, existe a cultura de melhoria contínua, se a gente estudar Lean, toda essa parte de literatura, a gente fala sempre em melhoria contínua, ou seja, o cara sempre evolui continuamente. Só que isso é algo natural nosso, se a gente pensar na teoria da evolução das espécies é nada mais, nada menos do que isso. Uma nova população que foi combinada e gerou uma população melhor que a população anterior. Então, é algo que já vem inerente ao desenvolvimento humano. Ou seja, a biologia já diz isso há muito tempo, o Charles Darwin com aquelas teorias da evolução das espécies, e se a gente for pensar em processo, a gente faz isso naturalmente. A gente como pessoa tenta fazer isso. A gente tenta hoje ser pior que amanhã e melhor do que ontem. Hoje. Então, em software é a mesma coisa. Então, hoje a gente tem uma preocupação muito grande em qualidade de software. E a gente ter um produto não só que atenda ao requisito do cliente, mas também que tenha as características internas com qualidade. Ou seja, teste automatizado, teste de regressão, cobertura, o código seja mais limpo, claro, quando a gente fala do clean code. Então, a gente pensa sempre nas duas características inerentes à qualidade de software. Características internas e externas. E aí, até agora, a gente está falando de software, processo de desenvolvimento de software. porém, se a gente for pensar em valor de negócio, valor que eu falo é o valor financeiro. Onde é que está o dinheiro do negócio de um cliente? Onde é que está a grana realmente? O que vale? O código da aplicação que está rodando lá no cliente ou os dados que estão persistindo em algum lugar? O que é menos pior num desastre? Eu perder a aplicação ou eu perder os dados? Perder e não ter recuperação. Se eu perder a aplicação e continuar com os dados, ok, não é um cenário perfeito, mas os dados do meu negócio vão estar lá. Agora, se eu perder os dados, aí sim, uma empresa pode deixar de existir. Se você for pensar na época lá que teve o 11 de setembro, empresas deixaram de existir porque nas torres gêmeas eles tinham até backup na outra torre. e aí a empresa tudo, documentação física e também servidores e dados perdeu. A empresa depois daquele ataque terrorista deixaram de existir por conta disso. Ou seja, os dados sumiram. Foram totalmente perdidos e não tinham como recuperar. Por isso que eu pergunto, quando a gente fala, a gente estuda muito na faculdade, a gente vê muita movimentação sobre qualidade de software, melhores processos, aí vem Extreme Programming, Clean Code, uma série de coisas focadas em desenvolver melhor um código de uma aplicação. Ótimo, perfeito. E o banco de dados? Normalmente, quando a gente tem uma equipe com skills mais de dev, começa a falar em banco de dados, o cara começa a jagelar, começa a gaguejar, Ah, então, como é que eu faço? É, eu crio uma tabelinha ali. De repente, eu faço um puxadinho, boto uma outra coluna. Ah, mas e a FK? É, tem FK, só que não. E por aí vai. O banco de dados, que é onde realmente tem valor real de negócio, grana do cliente. A gente se preocupa com o banco de dados, da mesma forma que a gente se preocupa com o código. Alguém refatora o banco de dados? Alguém faz o processo de refatoração do banco? Sim, que nem refatorar o código. Eu estou com uma estrutura de código ali, pô, não está muito bom. Não vou perder a semântica, vou dar uma melhorada naquilo ali. O código é simples, vai lá, compilou, gerou uma build, fez deploy, botou em produção. No banco, não. Dependendo da alteração estrutural que eu possa fazer sem perder semântica, eu tenho que fazer movimentação de dados. E aí eu tenho algumas basezinhas de 10 tera, 15 terabytes, e aí como é que eu vou ficar movimentando isso. E aí o banco é 24 por 7, e aí não posso bloquear objeto, e por aí vai. Aí os desafios começam a ser bem maiores, e aí a gente acaba deixando um pouco de lado o banco, por conta que é mais difícil. Mas, nem tudo está perdido. Obviamente, ao longo do tempo, um banco de dados, naturalmente ele deteriora. Por essas coisas que eu já falei, e também por essas características. Crescimento no volume de dados e transações. Isso é natural. Vocês constroem um produto hoje e botam aquela aplicação no ar. Não adianta hoje eu já pensar, eu não tenho bola de cristal para saber se lá no futuro eu vou ter 10 usuários, eu vou ter 10 mil, 1 milhão ou 10 milhões de usuários na minha aplicação. Dependendo do propósito, claro. Tem alguns cenários até que tu consegue imaginar qual é que vai ser o número máximo de usuários que vai ter pendurado. Mas, às vezes, o volume de transação é bem relativo, o crescimento do volume de dados. Daí eu construí a minha aplicação lá, fiz todas as minhas queries, SQL, insert, tabela, beleza, funciona, é rápido, pá, caralho. Aí, ao longo do tempo, naturalmente a coisa começa a ficar ruim, ficar lento, pesado, aí começa a bater mais concorrência no banco, aí vocês têm lentidão por conta de concorrência com bloqueio de objetos, porque faz contenção em disco, porque faz select, porque faz insert aqui, enfim, inúmeros cenários. Por quê? Porque ele vai, naturalmente, tende a deteriorar o banco, só pelo crescimento de transações e volume de dados. Outro ponto, aumento natural de usuários, vai aumentar a concorrência, natural. A minha aplicação hoje que eu botei em produção tem 10 usuários pendurados, daqui a pouco, passa uma semana, tem mil usuários pendurados. Então, isso pode ocorrer deterioração do banco. Pô, lá no meu ambiente de teste funciona, que é a beleza, pô, na minha máquina funciona, na minha sandbox, tem tudo, tem o Jinx, tem o Pipeline, tem tudo certinho, tem o teste automatizado. Quem é que teste o banco? Tu não vai. Tem que testar o banco. Assim como se testa um código, tem teste de unidade para código? Existe teste de unidade para banco também, para banco de dados? Teste de regressão, que vá fazer regressão tanto da aplicação quanto do banco? Testes black box, white box, seja qual for a estratégia de teste, utilizado. E o banco? Muitas vezes a gente acaba testando o banco indiretamente, porque a gente vai fazer testes na aplicação e, obviamente, a aplicação interage com o banco. Mas, especificamente, a camada de banco é testada? Então, dificuldades na evolução do esquema. Esse é um ponto que eu já comentei e é realmente o que eu vejo que é um maior limitador para a gente evoluir em termos de qualidade a estrutura do banco de dados, assim, da mesma forma que a gente evolui o código. Por quê? Porque a gente está lidando com dados. E aí a gente tem um dado em produção, existe risco em eu fazer um deploy em um banco em produção. Sim, existe um risco. Se eu fizer um deploy errado, eu posso não ter como fazer um rollback. E aí eu posso perder dado. E se lá no meu script, lá que eu faço o deploy, eu dei um update em uma tabela e esqueço de colocar um error, ou coloco um error errado e atualizo linhas erradas em um deploy? Aí eu vou ter que usar estratégias de recovery, um backup, um stand-by, seja qual for a estratégia para poder recuperar a informação que eu perdi. Mas no caso de uma aplicação do software, do código do software, eu vou ter a versão 1 e vou ter a versão 2. Eu fiz o deploy da versão 2, ah, deu pau, vamos fazer rollback. Apaga a versão 2 e bota a versão 1 no nome. Hoje se fala muito quando tem auto-scaling e a load balance fazer blue-green deployment, ou seja, eu baixo uma instância do meu load balance, atualizo ela, subo e assim vou fazendo em todas as instâncias sem parar a aplicação. É simples de fazer, mas vai fazer isso com o banco. Tu não baixa o banco de dados para atualizar. A não ser em casos extremos. Ah, eu preciso fazer um upgrade de versão ou até mesmo trocar um hardware ou eu tenho que atualizar, trocar hardware até não, porque existe a estratégia de fazer isso 24 por 7 com o mínimo downtime. Mas eu preciso atualizar o kernel do Linux. Porque teve um bug lá, saiu bug SSH e coisas do gênero. Aí eu preciso dar um reboot na máquina. Então, a gente lida com dados, evoluir o esquema de um banco é complicado. É extremo. a gente pode até ter o ciclo de desenvolvimento bem feito, ter scripts de deploy e rollback, assim como a gente faz com código, a gente fazer com o banco, mas dependendo do que a gente for fazer deploy no banco, do que for mexer com os dados, não consegue fazer rollback. Ah, eu hoje até estava conversando com o Guedes de manhã cedo, a gente pode fazer um deploy, dar um update, de A para B lá, tá, mas o rollback, pô, eu teria que guardar o valor anterior das linhas, das tabelas que eu modifiquei, fazer o tipo de um backup para poder utilizar no rollback. Então, só o processo de fazer o script para deploy em banco, tendo rollback, já é complexo. E eu digo para vocês, tem que fazer rollback. Tem que ter estratégia de rollback em banco. Para minimizar problemas, porque vocês fazem um deploy em produção, regride a aplicação por causa de algum deploy feito em banco, em produção, o que vocês fazem hoje? Bah, foi aquele deploy no banco. E agora? E aí eu criei uma coluna, eu populei, eu dropei outra, criei uma tabela, apaguei a FK, não sei quem. Normal, um ciclo normal de desenvolvimento. Eu crio um script lá que eu estou mudando a versão do esquema de um para dois e tem um monte de alteração. E como é que eu vou desfazer essa alteração? A parte da estrutura é simples, as DDLs de qualquer banco de dados relacional resolve, alter table para cá, create, index, drop, e por aí vai, resolve. Mas e os dados? Esse é o grande problema. E também outras coisas que deterioram ao longo do tempo, estratégias de manutenção, porque hoje a gente bota um banco em produção, as estratégias de manutenção são uma, porque eu tenho um workload hoje. Semana que vem eu posso ter outro workload, daqui a duas semanas totalmente diferente. Aí eu vou ter que mudar até tuning do sistema operacional, de banco, seja do que for. Justamente por causa do crescimento, volume de dados, aumento natural de usuários e assim por diante. Então, se ele deteriora, junto com necessidades de mudança de requisitos que são naturais, aquela história de construir um software e agora terminou. Quando é que a gente termina um software? Tem algum software que vocês imaginam assim, esse software está acabado, não tem mais o que fazer. De repente, software embarcado para um hardware específico, lá foi até um limite, porque tem um limite físico que ele gerencia um software especialista. Até aí, pode ser que tenha um limite bem definido. Mas hoje, se a gente pensar em construção de produto, não tem fim o software. Eu tenho, na verdade, a versão estável atual. Não é a última versão, porque eu posso estar construindo uma nova versão e já planejando para o próximo quadrimestre, outra e assim por diante. Então, mudanças e requisitos são naturais. Então, a gente tem que construir software pensando que ele vai mudar, porque o negócio muda. E a gente tem que responder rapidamente as mudanças de negócio do cliente para poder agregar valor ao cliente. porque quando a gente faz software, a gente não faz software para ter um programa bonitinho, rodando com uma tela bonita e com um código fonte bem organizado. Também pode ser esse um produto, mas a gente faz software para resolver um problema de negócio de um cliente. Para fazer o cliente, lá na ponta, ser efetivo no negócio dele. Para ele ganhar dinheiro, para ele ser bem sucedido no negócio. A gente faz software para isso. Então, a deterioração e mudanças de requisitos fazem com que a gente precise refatorar o banco constantemente. Mas aí não é tão simples como eu já falei, porque além de manter estrutura, a gente tem que manter dados. Fora a questão de acoplamento, que ainda não tinha comentado. Quem não tem um banco lá que tem a sua aplicação acessando o banco, aí tem a aplicação do fulaninho, aí tem uma outra API que foi construída para integrar com não sei o quê, aí tem o ETL que conecta lá para construir um data warehouse, aí tem uns scripts lá que fazem não sei o quê, e por aí vai. Então, falando em acoplamento do banco de dados, esse é outro problema justamente para a refatoração. Por quê? Por causa dos dados. Eu posso refatorar um banco e eu pensei só no meu quadrado, olhei só para o meu umbigo, só para a minha aplicação, tá, beleza, funcionou ali e tal, eu vou lá, por causa da minha refatoração, eu quebro uma aplicação num terceiro. Ou quebro um outro produto meu mesmo. Tudo porque a gente lida com dados. E os bad smell, que é o tópico da palestra? Alguém aqui conhece, sabe o que é bad smell em código? Pode levantar a mão. Bad smell em código? Martin Fowler falou isso aqui. É uma categoria de problema no código-fonte, ou seja, é um problema com o código, seja se ele esteja ruim, mal escrito, seja o que for, e que surge a necessidade de refatoração. Ou seja, porque ele não está bem claro, a API interna dele não está bem definida, pensando em orientação de objetos, é um método muito extenso e por aí vai. O código não está bem escrito, ou um pedaço de código está com mais de uma responsabilidade, enfim, tem várias categorias de bad smell em código. E em banco, a gente tem a mesma coisa. Assim como a gente tem problemas estruturais em código que vão surgir uma necessidade de refatoração, em banco de dados acontece a mesma coisa. Ou seja, a gente tem bad smell em código e aí vão indicar um potencial necessidade de refatoração do banco de dados. Ok? Dentro dos bad smell em banco, eu não vou falar aqui dos codes smell porque senão a gente vai ficar muito redundante e não vai ter muito sentido. mas várias coisas que eu vou falar aqui para quem trabalha com banco de dados, vocês vão se identificar, porra, eu já vi isso aqui em algum lugar. Ou vai lembrar assim do meu banco de dados, hum, eu acho que aquela coisinha lá que aquele gordinho falou, eu tenho lá no meu banco. Porque são problemas estruturais que vão acontecendo com o banco pelos motivos que eu já falei e que a gente passa todo dia. Daí o cara lá, o Scott Humbler e o Pramod Sadalaj, não sei como é que pronuncia o nome daquele cara, eles, num livro lá do Database Refactory, um capítulo, eles falaram um pouco sobre bad smell em banco. Até fazendo um prelúdio, eu caí nessa história de refatoração em banco e bad smell em banco, refatoração em banco por conta do meu trabalho com banco de dados e a parte de bad smell por conta de uma pós-graduação que eu fiz numa instituição aqui de Porto Alegre, na Uniriter, que é uma pós-graduação em métodos ágeis. Como eu trabalho em banco de dados e o meu orientador trabalha muito com refatoração de código, bad smell em código e criação de ferramentas de detecção de smells e tudo mais, a gente, vamos ver se a gente consegue estudar esse negócio em banco de dados. E aí foi que surgiu, hoje a literatura é bem escassa, a gente vê bastante coisa sobre isso que eu vou falar agora, se procurar por SQL anti-patterns, talvez, ou sobre problemas de modelagem, de normalização em bancos relacionais, uma coisa muito importante que eu não falei, tudo isso aqui que eu vou falar é bancos relacionais, pessoal, não se aplica a bancos não relacionais, a NoSQL. De repente, alguma coisa pode ser que tenha lá, mas o mindset do não relacional é outro. Um NoSQL, dependendo do tipo, se ele é documento, grafo, aí é outra história. Aqui a gente vai tratar bancos relacionais, ou seja, PostgreSQL e companhia limitada. A gente não vai falar nada aqui que vai resolver o problema de vocês, se vocês estão rodando um MongoDB, um Cassandra, seja o que for. Ok? Então, falando do primeiro BadSmell, Multipurpose Column. Então, a gente tem uma coluna numa tabela que, na verdade, ela é utilizada para várias coisas. Vejam isso aqui. O que vocês podem identificar aqui que pode ser um BadSmell? eu tenho uma chave primária, um tipo, um nome e uma data. Até aqui, tipo FJ, pessoa jurídica ou pessoa física, mas e essa data aqui? Daí, no contexto do negócio, é isso aqui que a gente faz. E se eu não sei o que é aquela data e vou lá e faço um scriptzinho para dar um update na data. Ah, porque eu me lembrei que tem pessoa jurídica lá, então a data é a data do início da empresa lá. Pá, mas tinha pessoa física também. Fudeu. Aí, o sistema de folha de pagamento lá, por causa da data de nascimento. Por quê? Porque a gente tem uma coluna que acaba tendo mais de um propósito no modelo de dados de vocês. Isso aqui é um bad smell em banco. Aí a gente, eu coloquei aqui algumas sugestões de database refactor. Para a gente falar de database refactor em todas as categorias e tipos de refatorações, teria que ser uma outra palestra. Então, aqui tem os nomes. se alguém acessar o meu slide share, lá tem uma palestra de database refactor explicando cada um o que é o split column, o que é o move column, mas eles são exatamente o que diz o nome. Então, no caso desse bad smell aqui, a solução seria provavelmente expletar essa coluna talvez em duas colunas. E talvez mover essa coluna porque eu vou criar uma outra tabela para poder especificar. Essa tabela vai conter a data que é relativa ao início da atividade da empresa daquelas pessoas que são pessoas jurídicas. E por aí vai mais. E aí eu refatoro o modelo. Outro cara, multipurpose table, ou seja, uma mesma tabela armazena várias entidades. Quando a gente modela um banco de dados, a gente pensa em entidades. As entidades têm um propósito muito específico no domínio do problema. Elas têm um papel bem claro, uma entidade. Aí a gente, mais uma vez, o problema é a pessoa. Apesar de normalmente a gente lá no código, seja um software orientado a objeto, a gente tem várias técnicas, abstração, composição, seja o que for, generalização, herança e tudo mais, a gente tende a criar lá uma classe abstrata, a pessoa, depois cria as classes concretas para ter os dados da pessoa jurídica e outra para ter os dados da pessoa física. Mas como é que vai ficar no banco? Vamos botar tudo numa tabela só. Vamos tocar tudo numa tabela só, balaia de gato, é isso aí. E aí a gente acaba criando um smell em banco, porque eu tenho duas entidades num mesmo objeto físico dentro do banco de dados. Ou seja, aqui eu tenho pessoa física e pessoa jurídica. E poderia ter, de repente, uma pessoa que não seja nem pessoa física nem pessoa jurídica. Outra entidade, daqui a pouco um usuário da aplicação, ele não é nenhum nem outro. Ou ele é um grupo, enfim, dependendo do domínio do problema. E aí aqui, eu tenho CNPJ, tenho CPF, RG, então quer dizer que numa linha onde for pessoa física, eu vou preencher os campos CPF, RG, e CNPJ vai ficar nulo. E aí detalhe, aí a data que é aquela data lá daquele outro bad smell. Então, quando for pessoa jurídica, essa data é a data do início da atividade da pessoa. Quando a pessoa for física, essa aqui é a data de nascimento. Imagina só quantas pequenas regras de negócio estão categorizadas só por causa de um smell em banco. Se a gente olhar uma tabela assim e tentar pensar na regra de negócio que trabalha com essa tabela, é claro não. Então, aqui tem só um exemplo do que seria mais bizarro ainda porque eu não tenho uma coluna dizendo qual é o tipo da pessoa. Esses exemplos aqui, pessoal, isso aqui são bancos de dados que eu peguei na prática. Todos esses exemplos que eu tenho nesse slide aqui, tudo é real. Não tem nenhum que não foi real, que eu inventei, não tem nada fake. Tudo realmente em aplicações rodando, aplicações de mercado. De clientes, até que eu nem posso falar. Ok? Aí, sugestões de refatoração para atender aquilo ali, para transformar esse modelo precário num modelo mais claro para poder atender melhor as necessidades do negócio. Dados redundantes. Esse é um ponto que acontece muito em aplicações. E isso aqui eu não estou falando que eu criei uma redundância para resolver um problema de performance. Então, eu crio uma visão materializada ou mesmo um data warehouse. Se for pensar um data warehouse que é redundância maior que um data warehouse em termos de dados, porque vocês pegam a base ou LTP de vocês, constroem os fatos e dimensões que são os dados que já estão no LTP e cria um banco de dados chamado data warehouse que um produto DBI vai lá para construir os cubos, fazer análise e tudo mais para atender necessidade de negócio. Mas os dados estão de novo em outro lugar. Não é isso. Porque isso tem um processo bem definido, bem claro e essa redundância é necessária. O que eu estou falando é disso aqui. Na mesma aplicação. Ou seja, evoluindo o problema aquele da pessoa. De novo. Então eu tenho separado. Eu tenho usuário e tenho funcionário. Distintos. Dentro da mesma aplicação. E aí eu quero saber consultar todas as pessoas que tem na minha aplicação. Aí eu tenho que fazer select na tabela do usuário, tenho que fazer select na tabela do funcionário. Ou ainda, a mesma pessoa ela é usuário e ela é funcionário. Imagina dentro de um ERP lá. Eu trabalho para a empresa e eu sou funcionário da empresa e meus dados estão ali. Porque eu tenho o login para acessar a aplicação e obviamente eu estou na folha de pagamento. Porque eu estou lá e não estou trabalhando é graça. Aí meus dados estão nos dois lados. E aí, ah, mudei de endereço. Daí o cara vai lá na folha de pagamento que é o natural e altera o meu cadastro funcional. Beleza. Altera o meu endereço de e-mail. Também. Beleza. Ou ao contrário. No meu login lá eu alterei meu endereço de e-mail no meu cadastro de usuário que é onde eu tenho acesso por causa para eu poder mudar de senha e tal e tudo mais. E aí meu cadastro funcional fica desatualizado. E aí eu tenho dados redundantes dentro da aplicação. E aí qual é o dado que está certo? É aqui ou é aqui? Esse aqui é um exemplo pequeno, tá pessoal? Eu já peguei sistemas grandes onde tem cada módulo tem o seu cadastro de pessoa, por exemplo. E para integrar isso aí. E para ter consistência nos dados. Vai ter consistência como? Então juntar tabelas, mover dados, apagar colunas se for necessário. Então a gente consegue refatorar o modelo. tabelas com muitas colunas. Isso aqui é meio relativo. Mas obviamente quando a gente vê uma tabela num banco de dados onde tem muitas colunas, e muitas colunas que eu estou dizendo não é ter 20 colunas. Estou falando ter 200 colunas. Tabela com 300 colunas. A gente vai ver tabela com mais de 500 colunas. Nossa, é horrível. Mas tem. Tem. Em bastante lugar. Acontece. E aí tem 500 colunas. E aí, não sei o que tem 500 colunas. Sou desenvolvedor, sou novo, sou estagiário. Vou lá, select, asterisco, front, tabela. É. Mas eu preciso só do código do nome, porque eu vou mostrar na tela o código do nome do cara. No máximo, vou botar um e-mail do lado ali. Eu preciso de 3 colunas. Aí tem 500. Imagina, bate lá no banco, faz select, 500 colunas. Projeta isso, aloca a memória, não sei o que, bota na pilha TCP, IPP, devolve para o client, para o client apresentar, mas ele devolveu um pacotão com as 500 colunas, mas eu vou usar só 3. Quem nunca viu isso aqui? Então, daí eu tenho o meu endereço de entrega. Aí depois, agora a gente tem que ter um endereço de cobrança, que não pode ser o mesmo endereço de entrega. Vai lá e, puf, bota outra coluna. Aí, ah, mas o cara mora num lugar diferente. Ele mora num lugar, mas eu quero entregar no outro e eu quero que a fatura seja enviada para outro lugar. Ah, show de bola, então, bota outra coluna, uma para cada endereço. Ah, mas ele trabalha, mas ele não trabalha em casa, porque ele trabalha em uma empresa, endereço do cara. E aí, em vez de a gente refatorar o modelo, a gente vai criando isso aqui. Em vez de ter uma tabelinha do lado com um cadastro endereço, que seria o mais lógico, semanticamente falando e estruturalmente falando em bancos de dados, o endereço é uma entidade que é vinculada a outra entidade que se chama pessoa, seja física ou jurídica. Eu moro num lugar, eu trabalho num lugar e eu quero ser faturado num lugar e eu quero que me entreguem coisas em outro lugar. São entidades diferentes que têm algum relacionamento. E aí, normalmente, acontece isso aqui. Aí eu acabo criando um email chamado Too Many Colons. Ou seja, muitas colunas do banco de dados. esse aqui é clássico. Quem não tem uma tabela de parâmetro ou quem nunca viu uma tabela de parâmetro que tem uma linha e a minha aplicação tem 500 parâmetros. Agora eu preciso criar um parâmetro. Ah, criar uma coluna e uma tabela de parâmetro. Pô, simples. Vou botar um parâmetro. Se forem ver, parâmetro é um dado e não uma coluna numa tabela. Se vocês tiverem um chave valor da vida com só dois campos ali, o nome do parâmetro e o valor do parâmetro, pronto, resolveu. Criou um cadastro de parâmetros. E isso aqui é extremamente comum. Eu vejo direto isso aqui. Direto mesmo. Tem que ter configurações desse tipo. E aí, quando muda a configuração, eu preciso adicionar uma nova configuração, aí não é um insert numa tabela, é um alter table numa tabela. Aí sabe o que acontece no sistema 24x7, onde essa tabela é uma das mais acessadas porque é configuração e tudo que é lugar tem um cara dando select nela para recuperar uma informação. Eu vou dar um alter table, eu preciso bloquear essa tabela. E aí eu posso detonar a minha aplicação só por causa de um alter table numa tabela dessas. Detonar que eu digo entrar numa fila de bloqueio, porque ele vai ficar esperando todo mundo que chegou antes dele terminar as suas queries, terminar o uso nessa tabela de parâmetro e os caras que chegaram depois dele vão ficar esperando pelo deploy de vocês no banco. E aí vocês podem disponibilizar uma aplicação 24x7 para dar um alter table. Agora, para criar um novo parâmetro. Uma tarefa trivial, vou criar um novo parâmetro para a aplicação. Obviamente, explitar isso em tabela e mover colunas. Aqui é um outro bad smell que também é bem relativo, que são tabelas muito grandes, com muitas linhas. E isso é relativo dependendo do negócio, porque hoje em dia, dado as capacidades de armazenamento e processamento que a gente tem com servidores, a gente pode muito bem ter em um banco relacional, tabela com bilhões de linhas e elas atenderem ok o negócio. Porém, dependendo da necessidade, seja para performance, seja para melhorar a estrutura, melhorar o modelo como um todo, uma técnica utilizada para resolver esse tipo de bad smell que, no meu ponto de vista, isso aqui é lá da literatura do Scott Shambler, mas eu vejo isso aqui mais como opa, peraí, eu tenho uma tabela muito grande com muitas linhas, o cara parar e pensar se realmente eu tenho um problema ali ou é aquela questão da deterioração que eu falei lá no início, ou seja, ao longo do tempo aquilo ali foi armazenar, mas aquele dado ali é importante, eu não posso simplesmente desfazer dele. Daí tem uma técnica que se chama particionamento. Quem nunca viu uma tabela de log num banco de dados, por exemplo? Normalmente uma tabela dessas aqui só cresce, porque só recebe insert. Então a aplicação, tudo que é operações de negócio faz um log nessa tabela. ou seja, aqueles logs de auditoria, os famosos logs de auditoria, que eu dou um insert numa tabela, ele guarda o insert que foi dado naquela tabela. Eu dou um update na tabela, ele guarda o update, guarda o valor anterior e o valor atual. Para rastrear a mudança, para auditar, seja qual for o propósito. Mas as tabelas tendem a crescer muito. Log, que nem log no sistema operacional. Log lá, configura o sistema esses logs para ter expurgo e tudo mais, para ele fazer um recycle, para reciclar o log. A gente tem que pensar isso também no banco. Como reciclar um log desses? Aí eu tenho uma tabela de log que eu tenho bilhões de linhas. Agora eu quero deletar 10 milhões de linhas, porque eu quero expurgar elas. Vai fazer isso num sistema que não para. Deletar 10 milhões de linhas. Ou até mais, 100 milhões de linhas. Existem técnicas chamadas de particionamento para facilitar movimentação e manutenção. Ou seja, eu crio várias tabelas com parte dos dados da tabela maior. Ou seja, aqui foi definido um período, por exemplo, ano e mês. Mas dependendo da necessidade de negócio, pode ser outro predicado para definir que range de valores ou hash. Enfim, qual for a estratégia de particionamento usada para guardar dados dentro de uma única tabela física no banco. E veja, isso aqui é um trabalho total de engenharia. Lá quando a gente pensa no modelo, quando foi modelar, agora eu preciso ter log na aplicação e tal, vou ter que criar uma entidade, depois isso vai acabar virando um create table lá no banco. Lá naquela fase, isso aqui a gente não, nem pensa nisso aqui. E nem deve pensar, porque isso aqui é questão de engenharia do modelo físico. É depois. Normalmente a gente não faz isso aqui no início. Normalmente. A não ser que a gente tenha muito claro que essa aplicação eu vou colocar em produção e ela realmente vai ter uma necessidade de ter um dado particionado já quando nasceu. Normalmente não. Normalmente vai surgir esse bad smell ao longo do tempo. esse aqui é o mais legal. Colunas espertas. Então a gente tem uma coluna que ela armazena informações de mais de um contexto. Quer ver? No caso. Eu tenho ali uma tabela que tem o meu cadastro de processos. E aí eu tenho o número do processo. Já está meio esquisito porque, pô, número, char. Tá, mas se é número por que eu tenho um char? Vou guardar letra ali porque tem número. Ou, por exemplo, esse débito aqui eu tenho processamento. O que diabos é esse processamento? Aí no caso do número do processo daí aquele número que é um char de 10 ele guarda os quatro primeiros dígitos é o ano e os outros seis dígitos é um sequencial do número do processo. por ano. Numa mesma coluna. Ah, mas aí eu migrei esse sistema e eu peguei e usei eu migrei com um ano com dois dígitos. Em vez de eu usar lá 2016 eu botei 16. Fuh! Porque a aplicação entende que os quatro primeiros dígitos daquela coluna é uma coisa e os outros quatro dígitos é outro. Isso aqui seria diferente se eu criasse um tipo de dados novo para usar como número que ele seria uma estrutura onde internamente tivesse esses dois caras separados. Isso é outra história. Aí seria melhor ainda um domínio um tipo de dados novo enfim seja o que for. Mas agora eu tenho uma coluna onde eu armazeno duas informações que tem dois contextos um contexto um contexto é um ano e o outro contexto é o número do processo o ID do processo naquele ano. Aí eu quero fazer um select nessa tabela para ver todos os processos do ano de 2016. Daí o cara vai lá select from process where substr de número vou pegar os quatro primeiros dígitos de 1,4 igual a 2016. legal? Vai funcionar? Vai. Vai funcionar numa tabela que tiver 100 milhões de registro? Vai. Vocês vão botar rodar a query e vão tomar café. Simples. Então vocês tem dois contextos numa mesma coluna e essa outra que é mais bizarra ainda. Então quatro dígitos é o ano tem um sequencial aí tem dois dígitos que indicam a parcela lá do débito que o cara está devendo aí outro dois dígitos com o total de parcelas porque aquele pode ser um parcelamento um faturamento seja o que for e ainda tem um dígito verificador para garantir que esse dado está certo. Ah, botei um dígito verificador lá, né? Óbvio. Sou bobo. Daí dele substr aí dele regra de negócio intrínseca dentro de um uma estrutura que é para ser estática num banco. Por que que eu não tenho todas as colunas separadinhas? eu tenho o ano eu tenho o sequencial eu tenho a parcela total de parcelas e tenho o dígito verificador porque eu não posso ter lá uma coluna de dígito verificador porque é uma coisa do negócio lá eu preciso porque aí depois eu vou montar isso dentro de um código de barra vai ter aquela linha digitável lá e tudo mais toda aquela história lá e aí eu preciso ter esse dado lá certinho porque depois isso aí vai ser usado em integração bancária parará mas aí eu tenho um pede de meu irmão dou um update errado aqui nessa tabela aqui arruma uma posição só de um desses caras aqui obviamente né separar essas colunas não tem porquê eu ter uma coluna com um ano e com um sequencial dentro pô tem duas colunas ah mas eu tenho que ter a chave primária da tabela tem que ser uma coluna só quem que disse isso quem que disse isso chave natural chave primária de uma tabela né é uma restrição da integridade para garantir que aquela tupla ela é única dentro do contexto total da entidade então eu vou ter uma chave primária composta sim depois vai ter chave FK para esse cara que eu vou precisar das colunas sim eu vou levar essas duas colunas e se eu tiver cinco vai levar cinco e qual é o problema o modelo relacional foi construído para isso aquele senhor lá o Code lá ele não inventou isso do nada muita pesquisa e não é à toa que está aí o banco de dados relacionais que estão no mercado há muito tempo e apesar agora da nova onda de bancos de dados não relacionais que resolve alguns problemas que os relacionais não resolvem tão bem diga-se de passagem não quer dizer que vai ser substituído não quer dizer que agora agora chegou no ciclo não preciso mais do relacional tiro o relacional para lá bota no ciclo MongoDB seja o que for meus problemas estão todos resolvidos que nada ontem eu estava conversando com o Thiago Avelino e me falou que teve que fazer um ele usava três instâncias MongoDB para uma aplicação dele lá e ele migrou de volta para Postgres e agora está com uma instância Postgres só atendendo muito melhor que três instâncias em chard com o Mongo depois depois até vou conversar melhor com ele quais são os detalhes vai saber se daqui a pouco ele não usou adequadamente o MongoDB não sei enfim mas é aqui aquela história quando a gente tem um problema não quer dizer que eu tenho um martelo tudo que coisa eu vou martelar daqui a pouco eu estou martelando parafuso esse aqui é do mal esse aqui é do mal seguinte uma vez eu cheguei num cliente e vi uma tabela que tinha um troço assim um tipo e um código não tinha nenhum comentário o que é esse negócio né velho simples se o tipo for um o código o valor que está aqui ele é a referência que está lá numa outra tabela se o código for dois então é de outra tabela vocês estão ligados que no modelo relacional quando a gente tem chave estrangeira a gente faz a gente cria uma dependência de um registro com um outro registro em uma outra entidade ok é como eu tenho meu pai lá e meu pai não vai morrer porque se ele morrer eu morro junto em contrapartida o pai lá é o cara mais infeliz que pode matar os filhos dele e ele ficar vivo né nesse caso aqui não nesse caso aqui o cara pode ficar órfão lá porque eu não tenho fisicamente nenhuma restrição na integridade entre a tabela e essas outras aqui é aí eu preciso fazer um select fazendo junção daí dele left join porque left join funciona né cara daí vai ver o plano de execução lá no banco lá meu Deus mas na verdade quando o tipo for um eu tinha que só ir nesse cara porque é esse dado que eu precisava daí dele fazer coisa lá na aplicação pra montar o SQL dinâmico e fazer join só com aquela tabela bah resolviu o problema né não vou ter problema de performance mas o modelo continua fraco o modelo de dados aqui algumas sugestões de refatoração e tipo de dado errado galera a gente tem um banco relacional tem vários tipos de dados inteiro ponto flutuante numérico data data e hora hora tem tipos ponto enfim a gente tem no nosso banco que a gente for usar tem um arsenal de tipos de dados pra atender determinado contexto aí a gente faz isso aqui ó cadê CPF CNPJ o mais comum que eu vejo é isso aqui CNPJ char de 14 CPF char de 11 RG char de 10 por quê? porque se for ver lá fisicamente o documento tem né o CNPJ tem 14 dígitos né mas é 14 dígitos e aí eu quero calcular o dígito verificador pra validar daí eu pego esse cara que é um char porque aqui aceita a letra aceita número aceita tudo transforma ele em número pra calcular o dígito verificador pra verificar por que que a gente não guarda isso aqui como número? se ele é um número ah, mas pode ter um zero lá no início sim, mas aí é formatação é outro problema é outra história é apresentação em tela ele tem 14 dígitos mas ele tem uma máscara de formatação e aí tem casos que eu vejo a galera guardar com a máscara de formatação dentro se eu quero fazer uma query pra ver todos os CNPJ que estão no meu banco de dados eles estão com dígito inválido daí dele processamento transformando esse troço em número pegando substr calculando e tudo mais esse cara aqui quem nunca viu atributo dinâmico quem nunca viu um troço chamado EAV entidade, atributo e valor não estou dizendo que essa técnica entidade, atributo e valor não é um troço legal funciona pra vários contextos se aplica o problema é que como é modelado fisicamente no banco é criado algo desse tipo desse gênero aqui eu tenho um valor onde eu armazeno um texto e aí aqui dentro eu armazeno o valor de uma nota fiscal a data de vencimento de uma fatura a foto do camarada lá da folha de pagamento e por aí vai daí a semântica tá toda errada no meu banco daí eu tenho um tipo aqui daí um caracterzinho errado que eu colocar aqui dentro pra um update equivocado aí sempre a culpa do estagiário eu posso invalidar a minha aplicação ter chamada no suporte lá que tem um bug daí foi ver foi alguém mesmo do suporte falar e deu um update errado na base por quê? porque o cara não conhece bem tá aqui texto deu um update e o banco vai aceitar porque é texto então eu tinha um valor monetário lá com um ponto por causa da casa decimal e aí o cara foi lá e deu update e botou vírgula aí o que era 10 virou 10 mil ou enfim 100 mil ou coisa do gênero agora não tem cabeça não lembro esse último aqui eu só descrevi trigger espaguete onde tem uma trigger que altera uma tabela que altera a outra que depois volta e altera mesmo aí a gente cria dependência cíclica por trigger no banco a gente pode criar dependência cíclica por FK também aí é outro problema é outro smell que nem tá categorizado tem uma FK que vai pra uma tabela tem outra FK e a FK que volta aí só pra finalizar esse fear of change que eles falam que o Scott Umbler fala na literatura lá que é justamente o que leva que nos leva ele considera um smell por si só porque nos leva a acabar aceitando todos os outros smells que a gente viu porque é medo da mudança ou seja medo de ir lá e fazer mudança no banco de dados e alterar a estrutura do banco de dados e só pra finalizar é uma área de pesquisa nova a bad smell em banco bem nova se for ver o que a gente tem na literatura é muito escasso então é uma área com um vasto campo eu estou trabalhando em criar uma taxonomia pros smells pra deixar uma categorização efetiva deles smells primitivos e compostos a gente viu alguns exemplos ali mas isso não está categorizado ainda e obviamente formas de detecção e ferramentas de apoio hoje o que a gente tem de ferramenta de apoio é tudo que é ferramenta que a gente já usa seja pra fazer teste de unidade pra integração contínua pra versionamento mas especificamente pra conectar numa base de dados e tentar inferir sobre alguns smells que ela possa ter isso não existe ainda ok? era isso tem tempo? fechou? tá, eu vou estar por aí hoje de tarde a gente vai estar a tarde inteira aqui na frente aqui na 41E não esqueça de votar no Macadu lá ou não vote falou obrigado aplausos Obrigada.